Fala galera, Caçador Franco na área e hoje vou falar sobre um remédio aí que dá muito certo aqui com meus cachorros aqui Vejo que muita gente tem muitas dúvidas, até eu tinha dúvidas nesse remédio Muita gente fala muita coisa dele, fala que mata cachorro e dá vários problemas, pode acontecer várias coisas com o cachorro E eu tenho uma experiência boa com esse remédio né Do modo que eu uso, o milgo graças a Deus nunca aconteceu de fazer nenhum tipo de mal para o cachorro não, pelo contrário Ele ajuda muito, controla a praga, pulga, carrapato, todo esse tipo de verme, todo esse tipo de praga que fica no cachorro Ele não é indicado para cachorro, é pragado Então, como é que eu faço? Vou aplicar um remédio que não é indicado para cachorro Pode sim até matar ou causar algum dano no seu cachorro aí Ele é o Ivomec galera Administra 5 centímetros, se não der jeito uma semana depois você administra 5 centímetros de novo Se o local não tiver inchado nem deu nenhuma reação, você viu que não teve jeito Você pode administrar 5 centímetros de novo, não aconselho ninguém Dá 1 ml na hora assim, em qualquer tamanho do cachorro, em qualquer tipo de cachorro Pode sim fazer mal Galera, o local da aplicação é aqui galera Aplica aqui no couro aqui, entendeu? Valeu galera, quem gostou da dica aí, deixa aquele like aí Dá super certo comigo aí, o cachorro fica pelo branquinho, limpinho É isso galera, tamo junto Tchau 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 Tchau